Olá, meu nome é Maricélia, eu sou bibliotecária do Colégio Farroupilha e estou aqui para compartilhar com vocês algumas dicas de como criar o hábito da leitura ou de como treinar este hábito. Então, a primeira delas é tempo. Reserve um tempo no dia para que você possa ler. E esse tempo, ele tem que ser pensado a ser feito diariamente, para até que a leitura faça parte da sua rotina. Segunda dica, ambiente. Crie ou procure um ambiente confortável, bem iluminado e com o mínimo possível de ruído, principalmente para aquelas pessoas que têm um pouco mais de dificuldade de concentração. Falando em concentração, terceira dica, afaste qualquer objeto que possa de alguma forma ser motivos de distração. Celular, obviamente, computador, videogame, televisão, então tudo que possa distrair, que possa disputar atenção com a leitura, procura deixar fora desse ambiente que você pensou para ler. A quarta dica é estabelecer uma meta. Essa meta, ela precisa ser uma meta viável e fácil, nesse início, né? Depois ela vai sendo ampliada. Tantas páginas por dia, tantos minutos por dia. Então, para que não haja nenhum tipo de frustração por não ter conseguido alcançar, é importante que ela seja fácil e depois você vai ampliando de acordo com o seu desenvolvimento leitor. A quinta dica é se cerque de pessoas leitoras. Converse sobre leitura com outras pessoas, seus familiares, os professores, bibliotecários, né? O pessoal da biblioteca, seus amigos e também os grupos virtuais. Existem muitos grupos que discutem leitura. Um deles, por exemplo, que é muito legal, é o Scoob. O pessoal posta lá resenhas, outras pessoas comentam as leituras que fizeram. Então, existe uma troca muito legal de leitura que daqui a pouco vai ajudar na escolha do que ler, né? E aí entra a sétima dica. Escolha do que ler. Como você escolhe? Nesse primeiro momento, é bem importante que essa leitura seja de acordo com o seu gosto. O que você gosta, né? Quais os assuntos do seu interesse? E procure leituras que, por exemplo, ah, eu gosto de esporte. Procura ficção ou não ficção que tragam como temática os esportes, né? Os esportes. Pra que essa leitura, ela acabe fluindo com mais facilidade. Nesse início, porque depois você vai conseguindo avançar mais em outros assuntos, outras temáticas, outros gêneros literários. A sétima dica. Suporte de leitura. Leia em qualquer formato. Leia no celular, leia um livro impresso, leia no computador. Não importa. Desde que seja possível, seja o mais prático pra que você insira a leitura realmente na sua rotina, né? Então, se facilitar, não há problema. Leia. E a oitava dica. Desrespeita a higiene, porque nós estamos nesse momento com a questão do coronavírus. Então, é muito importante pensar na higiene. Higienize muito bem as mãos, antes e depois de cada leitura. Independente se for um livro impresso, se for no celular, enfim. Não importa o suporte. É muito importante higienizar as mãos, porque isso vai preservar a sua saúde e a de outras pessoas que daqui a pouco vão usar aquele recurso, né? Então, essas eram as dicas que eu tinha pra dar pra vocês. Espero que de alguma forma eu possa ter contribuído pra que nessa quarentena você possa desenvolver um hábito tão positivo quanto a leitura, que eu tenho certeza que vai fazer muito bem, né? Pra você de diversas formas.